O Convite de Santo Oscarito Me mandaram um cartão muito bem escrito São Gonçalho é o festeiro do Santo Carnes Eu cheguei lá na festa e estava bonita A barraca enfeitada de flor de paimê São Josela num canto, pitando num pito Santo Onofre bebendo na boca do li São Pedro gritava leilão de cabrito São Gonçalo cantava que nem piriqui Na minha chegada sortaram o rojão Nós cumprimentava e pegava na mão Me alivio de tanto com São Sebastião São José era o guarda do nosso São Joaquim com a bandeja servindo Que então também estava na festa o Santo Julião Bem de madrugadinha surgiu a questão São Joaquim derramou o boli de quentão Moio todo terno de São Sebastião Todo santo brincava naquele salão Terminou com a festa nessa confusão Quem saibou minha vida foi São Solomão A CIDADE NO BRASIL Obrigado.